Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho e clica aqui todos Pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar e beleza Já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galerinha que curtiu meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Inazuma e Level Go Strike 2013 Isso mesmo, dessa vez eu tô trazendo pra vocês A primeira parte do vídeo especial de 21 mil inscritos Isso mesmo, 21 mil inscritos Tudo graças a vocês Chegamos a 21k galera Isso mesmo, então esse vídeo especial vai ser dividido em dois vídeos Esse primeiro vídeo vai ser a gameplay do Inazuma Que eu criei um time bem legal, dois times bem legal aqui pra disputar Então isso aqui vai ser a primeira parte do especial de 21k A segunda parte vai ser o vlog galera Que vai sair logo mais daqui pra domingo Sai esse vlog especial aí, eu mostrando o rosto Conversando com as novidades que vai vir do canal Então nesse vídeo aqui, dessa primeira parte do especial Eu vou focar na jogatina aqui E na segunda parte vai ser o vlog Eu mostrando o rosto e falando as novidades Os quadros novos que vai vir pro canal, beleza? Então, primeiramente Muito obrigado a vocês de coração Vocês são muito top galera Muito obrigado de verdade Chegamos a 21 mil inscritos galera É tudo graças a vocês Que tão sempre apoiando o canal Sempre acompanhando o canal Que tão sempre ajudando Eu agradeço de coração Peço que vocês cliquem no primeiro link na descrição desse vídeo Vá no canal Secudaro O canal reserva que eu criei Se inscrevam lá também Curtam os vídeos lá pra dar aquela força Vamos tentar chegar mil inscritos lá E vamos para a partida Só lembrando que eu vou deixar pra focar no segundo vídeo No especial No segundo vídeo do especial Essa é a primeira parte Vai ter a segunda parte Que é o vlog Que eu vou mostrar meu rosto Vou falar as novidades E vou agradecer melhor pra vocês lá Então a princípio Muito obrigado de verdade galera Fique com a gameplay Nessa gameplay eu criei dois times bem legal Pra disputar aqui galera E vamos lá Eu vou apresentar os dois times Esse aqui Esse aqui é o time que eu vou jogar O nome desse time aqui é Inazuma Infinity Ou seja O time da Inazuma Legends Evoluiu bastante né Durante esse tempo todo E chegou ao infinito Vamos dizer assim Chegou ao infinito Ganhando novas técnicas Novas técnicas apuradas Aprimorando novas técnicas Então vocês vão ver Que eles estão com técnicas Diferenciadas nessa partida E o nome desse time aqui galera É Inazuma Infinity Vocês podem ver que eles estão todas O nome deles estão todos dublados Velho Isso mesmo Então vamos ver contra quem É... Dublado não Legendados né Vamos ver contra quem Que eles vão jogar E eles vão jogar contra esse Timaço aqui velho Esse super time aqui O nome desse time aqui É Lenda Dimensional Que é uma união de Vamos dizer aqui Não deu pra colocar todos Mas da maioria Dos melhores jogadores Do Inazuma Gol velho Ou seja Lendas Dimensional Ou seja A gente tem um pouco De cada time aqui galera Passando por Entre dimensões aí Entre tempo e espaço E formou esse time aqui O nome desse time É Lenda Dimensional E temos aqui O Shisuke no gol Kirino Kinako Turbi Na defesa No meio de campo A gente tem o Shindo O Tema Nas laterais Tsurugi Tayo E no ataque Saru Zanaki E Hakuryu Realmente um time massa Um time super forte velho E vamos lá né Vamos lutar Vamos lutar Vamos jogar contra eles aí Espero que vocês gostem Dessa partida E vamos lá velho Espero que vocês gostem Vamos para a partida Inazuma Infinity Que evoluiu Da Inazuma Legend Para a Infinity velho Ou seja Está bem mais forte Que daqui galera Vamos ficando aqui Faz tempo que eu não jogo Com Inazuma Legend E agora Inazuma Legend Evoluiu né Evoluiu para Inazuma Infinity velho Vamos lá Os Anakirata Os Anakirata Os Anakirata Os Anakirata Beleza Vamos fazer a bola Chegar no Hiroto Mas não chegou Chegou no Hiroto O Hiroto toca para o Goenge O Goenge Tenta fazer uma abraça ali Mas é desarmado Pelo Surugi Que já tenta usar Seu Mix Trance Não consegue Vamos Fudo Não vai dar tempo velho Propensão da Morte Vamos lá Endo Vamos usar nossa força total Endo Boa Endo E já toca a bola lá na frente Que a bola já cai em quem manda Vamos Goenge Vamos mostrar nosso poder Goenge Vamos mostrar o quanto a gente evoluiu velho Vamos para cima E vai invadindo a área Tempestade Explosiva Vamos com a nossa Tempestade Explosiva Com força total velho E aí goleirão Qual é que vai ser goleirão Na cara do Shisuke velho Vamos Demonia Defendeu velho Olha o Shisuke mano Defendeu nossa Tempestade Explosiva velho Boa 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 Vamos Kiddo Vamos Kiddo Boa Black Cash Vamos com o nosso Super Ataque aqui velho Tá longe Eu sei que tá longe Mas pelo menos vai diminuir um pouco a potência do chute dele Pelo menos vai diminuir o TP dele na verdade Os homens tirando aí Daikoku Ouka Defendeu né Claro que ia defender Tava na dada Boa Fudo Ai mal Fudo Muito apelanto o Zanaki velho Vamos com a Benyama Uau Rodou hein Rodou hein Vamos Tsunami Vamos Tsunami Vamos mostrar que você também evoluiu suas técnicas Já foi o nível mais avançado velho Vamos mostrar o quão você ficou forte Muito da hora né velho Vamos mostrar o quão forte você ficou Tsunami Lançando o Poseidon Da hora né Muito da hora velho E gol E supera o goleiro 1 para Inazuma Infinity 0 para Lendas Dimensionais velho Muito da hora velho Deixa aí nos comentários o que vocês acharam velho O que vocês estão achando dessa partida Vocês estão gostando dessas modificações que eu fiz Senão claro que pode melhorar ou não Vamos Tsunami Vamos Tsunami Ai deu ruim Ai deu ruim Lá vem o Sato Lá vem o Ai lá vem o Zanaki TTP mano Na cara doendo Olha esse poder de Zanaki velho Vamos indo Vamos indo Vamos indo Vamos indo Grande mão E não depende velho Não sei nem como mano Epa Ah tá partida 1 para Inazuma Infinity 1 para Lendas Dimensionais 1 a 1 velho O jogo tá truncado aqui mano Vamos Fubuki Vamos Fubuki Vamos mostrar que você também evoluiu seus poderes Fubuki Vamos mostrar que você também evoluiu Muito da hora né velho Olha que da hora velho Caminho congelado Rota congelante na verdade né Rota congelante velho Verso glorificação da grande nação Quem vai se dar melhor Gol E passa a frente novamente O Inazuma Infinity Fubuki 2 para Inazuma Infinity 1 para Lendas Dimensional Vamos Hiroto Ixi lá vem o Hakuriu Alguém 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 Boa Meu Deus do céu Vamos Ah Ikuse Vai fazer Maru Kabayama Alguém Toca Toca Boa Vamos Hiroto Vamos Hiroto Vamos mostrar que você também evoluiu suas técnicas Por isso Muito avançado velho Muito da hora velho Mano Ficou muito da hora nele essa técnica E aí Shisuke Qual é que vai ser Shisuke Mão de moleca Defendeu velho Olha o Shisuke Mano Aí Boa Kido Kido vs Shido Shido passou do Kido Maestro Olimpos Harmony Olimpos Harmony Passou da gente Ai Cabeyama Ai Kazemaru Não não Lá veio o Tai Boa Lá no meio Boa Lá no meio mesmo Tô nem aí Ai Ai Não 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 apertei errado Velho Ai caramba Vô 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 Ih lá Vem Lá Vem Fortíssimo Eu acho que o level 2 é o suficiente Pra defender o fortíssimo do Shido Velho Mão das almas E Boa Foi Foi Defendemos Boa ainda Ah velho O que esse maluco tá fazendo aqui no meio de campo velho Lança do caçador Fila da mãe É o Zanaki ganhou da gente na disputa velho Como sempre Fila da mãe Boa A Orca Boa Tsunami Gostei Gostei da atitude Tsunami Ah velho Tá tirando hein mano Nobunaga Nobunaga Vamos Goenji Vamos montar nosso poder Goenji Novamente Vamos novamente com a nossa tempestade explosiva Tempestade explosiva Olha que da hora mano A técnica nele ficou muito boa né mano Mão demoníaca Tempestade explosiva Que se dá melhor velho Olha o Shisuke mano Taca pegando tudo velho Não vai ficar melhor Vamos level 3 mesmo Boa Nossa que poder velho Que poder meu deus do céu Ah mas ele vai usar o dele também né mano Caminho de cristal temos Voltou pra gente velho Tá longe mano Eu vou usar level 1 Será se é o suficiente velho Barreira de cristal Boa indo Boa indo Foi o suficiente Ixi tá muito longe Vamos Kabe Yama Tá longe velho Mó brisa velho Não combinou com ele velho Passagem do céu Não combinou definitivamente mano Ficou muito estranho velho Tá muito longe também Me defende velho Com o seu Bitobi Punch E acaba o primeiro tempo 2 para Inazuma Infinity 1 para a Leda Dimensional E vamos pro segundo tempo Só lembrando Clica no primeiro link na descrição Aí galera Vai no canal secundário O canal reserva Se inscreve lá Curte os vídeos lá Para dar aquela força Clica no sininho aí Só lembrando que ainda Essa semana Até domingo Vai sair a segunda parte Do especial 21 mil inscritos 21k Que vai ser o vlog Eu mostrando o rosto E conversando com vocês Um pouco Falando do futuro do canal Das novidades Que eu pretendo trazer Dos quadros novos Então fique de olho Que essa semana Ainda vai sair E já vamos para o segundo tempo Velho 2 a 1 O jogo está disputadíssimo Disputadíssimo mesmo Sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo Porque está da hora Que a partida Opa Quase que eu fazia Gol contra de novo Eu sou especialista Fazendo gol contra de novo Ah não Boa Vamos fudo Vou mostrar para ele Que você também Moliu sua técnica Meu parceiro Ah velho Começou mano Negói de mix Transce Toda vez que eles usam Se eu estiver carregando O chute corta Eu tenho que carregar tudo De novo Desde o início Agora Boa fudo Majo Queen Checkmate O nome dessa técnica É muito forte Velho E aí X Que qual é que vai ser Meu parceiro Mão demoníaca Magisa Rando Ih Defendeu Mano Como que ele defendeu Meu parceiro Ai caramba Vamos Kazemaru Vamos Kazemaru Setsuna Buster Setsuna Buster Força total velho Ih a chama mano Eu acho que não vai nem passar Nossa Eu acho que não vai nem passar nosso shoot velho Tá aqui Melody wave Melody wave Caramba mano De novo velho Melody wave Boa Vamos Fubuki Vamos mostrar nosso poder Fubuki E aí Chisky Você vai segurar nossa técnica de novo Chisky Rota congelante Vamos ver se ele vai segurar nossa rota congelante velho Tá sem TP meu parceiro Bistoby Punch não vai segurar não meu parceiro Bistoby Punch não vai segurar não meu parceiro E é gol E marca o terceiro gol Inazumi Infinity 3 para Inzumi Infinity 1 para Lendas Dimensional Vamos lá Não acabou não a festa Não acabou não Não acabou não Ai 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 Coisa Boa Kido Mal Kido O Tayo vai passar da gente O Tayo Vai ter que ter que ter que ter Vai ter que ter que ter Vai ter que ter Vai ter que ter Vai ter que ter Boa Ainda Meu Deus Ainda causou agora Ai caramba Boa 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 Ah velho de novo Mano enche o saco Esses Mixed Trans Cara Vamos ver qual é a level 3 dele Pigwins Imperiais X Vamos de Pigwins Imperiais X velho Vão de Pigwins Imperiais X E aí X Tá sem TP ainda Bistoby Punch Salto surpresa Defendeu mano Olha só velho Lá pra alguém chegar Mano enche o saco Esse Mixed Trans Atrapalha demais Boa Boa saco mano Vamos de level 3 Goathe Pinguin X Boa Pigwins Imperiais X Vamos ver se ele vai defender agora Eita ctp E é gol Marca o seu 4 Inazuma Infinity 4 para Inazuma Infinity 1 para Lenda Dimensional Falta menos de 15 minutos pra acabar a partida Dá no meio Dá no meio E lá vem Hakuryu Dragon Blaster Tá vendo o Dragon Blaster Vou usar o nosso grande mão né velho O que é gol E diminui o placar 4 para Inazuma Infinity 2 para Lendas Dimensionais A Pingu é muito forte Vamos com o Vulto Ah Skaryu Driver Skaryu Driver Toma Também não no meio também seu verbo E lá vem Meteoro cortante Tá longe esse meteoro cortante dele Eu vou usar a mão das almas velho E defendemos Defendemos com a nossa mão das almas A Morte count Mas boa Rainhui Não parece 미� dikkah Yeah Ende Veja Lá vem ? Vai Vamos para o Tsunami Ido ruim Não Well Vou usar level 1, mano Acho que level 1 é o suficiente, velho Barreira de cristal E foi Boa, hein, Du? Não, velho, não dá dessa Boa, Kido Essa técnica combina demais com ele, velho Vamos, Someoka Vamos, Someoka, vou mostrar o seu poder também, Someoka Vamos mostrar aqui, você evoluiu através dos tempos, velho Essa técnica combinou demais com ele também Também até ficou bem legal nele, velho Olha isso Que poder, velho E aí, Shisky, bom de mania, velho Mano, ele é muito forte, mano Essa mão demoníaca do Shisky, velho Boa, acabei ama Não, não dá dessa, não Tá entregando ouro, meu parceiro Ai, caramba Boa, saco, mano Lança do caçador Aí Vamos, Gwenji Como quem não quer nada por aqui, foi Boa, vamos pro level 3 mesmo Trovão do céu E aí, Shisky E aí, Shisky O vídeo especial de 21K, galera Esse foi a primeira parte, lembrando que a segunda parte ainda vai vir Que vai ser o vlog especial Conversando um pouco com vocês Falando um pouco do futuro do canal Sobre as novas séries que eu pretendo trazer Os novos quadros E deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa partida Se vocês quiserem eu trago Outra partida que é esse mesmo time Pra mostrar esse mesmo time em ação novamente, né Tentar mostrar as técnicas que eu coloquei Que não deu tempo de mostrar pra vocês Então essa é a primeira parte do especial 21K Muito obrigado por tudo Deixa nos comentários o que vocês acharam Se inscreve Vamos bater a meta aí de 500 likes nesse vídeo, galera Pra tentar fortalecer aí Compartilha, galera Tem um botãozinho aí embaixo Se vocês olharem perto de onde tá escrito Escrevam se tem um botão compartilha Compartilha, clica lá e escolhe uma rede social Se vocês compartilhar os vídeos do canal, galera Que o YouTube tá ajudando demais Quem compartilha também E vamos encerrando por aqui Essa foi a primeira parte Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Eu fui